É isso mesmo, Caio, em Dayatuba segue uma orientação do Ministério da Saúde que é pra vacinar bebês a partir dos seis meses de idade até um ano incompleto. E pra responder algumas perguntas sobre o sarampo, eu tô aqui com o pediatra, doutor Otiniel Arfuchi, que vai responder algumas questões sobre essa doença que agora tá como foco da população. Doutor Otiniel, eu queria perguntar pro senhor primeiramente por que essa vacina pros bebês de seis meses é tão importante agora? Essa vacina é importante porque essas crianças ainda não têm a imunidade suficiente pra se defender de tal doença. E nessa idade, então, o sarampo passa a ser uma doença muito mais grave. E é importante que a gente vacine pra tentar impedir que você tenha casos mais graves dessa doença a partir do sexto e até quase um ano de vida, né? Lembrando, né, pra toda a população que o calendário nacional de vacinas deve ser seguido. Então, quer dizer o quê? Que as crianças com 12 meses e também com 15 meses precisam tomar as doses da tríplice viral e da tetraviral, que também previnem contra o sarampo e outras doenças. Por que que essa dose zero, então, não substitui essas doses do calendário nacional de vacina, doutor? Porque nessa faixa de idade, eles não conseguem adquirir uma imunidade definitiva ou duradoura. E a gente sabe que a partir de um ano, fazendo as duas doses, com um ano e com 15 meses, aí você tem uma imunidade quase que definitiva e aumenta bastante o percentual de proteção. Acima de 95% das crianças vacinadas ficam protegidas quando fazem essas duas doses acima de um ano. E a mamãe, o papai, o responsável por essa criança, deve procurar atendimento médico ao perceber quais sintomas? O sarampo é uma doença que, de início, ele se parece com muitas outras doenças virais, né? Mas ele tem características de mais gravidade. Então, crianças com febre acima de 48 horas, que apareçam com queda do estado geral, que apareçam com o exantema, aquelas pintinhas que começam atrás da orelha, vêm vindo para a face, essas devem procurar o pronto-socorro ou o posto de saúde, o que for mais fácil, né? E a partir daí o médico tem condição de fazer um diagnóstico e direcionar todo o procedimento para isso. Os adultos que perderam a caderneta de vacinação não sabem se foram vacinados contra o sarampo. Devem tomar a dose da vacina? Devem tomar a dose da vacina. Porque, a partir de uma certa idade, inclusive, muitos dos adultos não têm nem carteira de vacinação. E não vão ter noção se já tiveram a doença ou não. Como a vacina não faz mal se você tomar novamente, é importante que eles se protejam. Então, é isso, Caio. As pessoas que não sabem se foram imunizadas contra o sarampo, as famílias que têm crianças com bebês de, a partir de seis meses até um ano, incompletos, devem procurar uma unidade de saúde mais próxima da sua casa, com documento e caderneta de vacinação para se imunizarem contra o sarampo. Além disso, qualquer sintoma deve procurar o atendimento médico também, para notificar o caso e também para fazer o tratamento mais adequado. Lembrando que em Dayatuba não tem surto da doença.